Tom King 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 A gente tem mais dois núcleos de histórias, o Guerreiro, o Starman Azul e o Metamorfo, eles querem se transformar em relevantes suficientes para entrar para a Liga da Justiça e eles pegam o capacete do destino para abrir um portal para Apokolips e destruir os... e bater no Darkseid, como se eles pudessem. Mas enfim, obviamente isso aí sai errado no meio do deserto, eles acabam sugando o Atlas, que é um novo deus, mas ao mesmo tempo é o Atlas da mitologia grega que segura os céus e no momento que eles puxam o Atlas e acabam matando ele sem querer, o céu está em perigo de cair e Apokolips e o novo... como é que chama? E o planeta irmão lá que é dos novos deuses, eles se juntam, eles se aliam finalmente para evitar que o mundo, que a realidade seja destruída. Enquanto isso, eles enviam o Orion para tentar resgatar a alma do Atlas ou o próprio Atlas. Morre um dos quatro garotos e que mais? E além de tudo isso, ainda tem um assassino, dois assassinos, um para proteger os endinheirados e o outro que tem a missão de matar os endinheirados. São basicamente 12 núcleos, 12 núcleos de personagens que vão se juntando cada vez mais, se juntando, se afastando numa história maluca e bastante confusa na verdade. O que o Tom King está querendo fazer aqui é reunir uma... e aí a gente sai das histórias em si, do mundo fantasioso, vai para o mundo real, para o universo DC nos anos 70. Em 1974, o Carmine Infantino está saindo da direção da DC e aí ele cria... são 12 revistas para dar liberdade completa para os autores. Eles podem fazer o que eles quiserem e criam vários personagens. Aí a gente tem aqui, eu estou pegando os quadrinheiros, o site dos quadrinheiros, que eles fizeram um resumo bem legal. Então, ele... o Jack Kirby, ele é autor de três... dos 13 títulos, né? São 13 títulos, na verdade. Ele era autor do Atlas, o Manhunter e o Dig Benz and the Danger Street, que é a patota que a gente tem. O Joey Simon tinha o Green Team e o The Outsiders. Esse Green Team e Outsiders, eles foram reformulados depois... Na verdade, todos esses personagens, eles foram criados para uma edição só e depois foram reformulados ao longo dos anos e eles voltaram. O Green Team e Outsiders, eu lembro que foi uma iniciativa... se não me engano, foi antes dos Novos 52, foi bem interessante e bastante... É um grupo bem politizado, esses dois personagens, esses dois grupos. O Gary Conway fez Codename Assassino, Starman e o Retorno dos Novos Deuses. Os Novos Deuses foram os que foram... os que deram certo, né? Que deram continuidade mesmo. E ainda tem Metamorfo, do Bob Hennig, Lady Cop, né? A dona policial, do Robert Harkenga. The Creeper, que é o rastejante, do Michael Fleischer. The Warlord, que é o guerreiro, do Mike Grell. E Doutor Destino, do Mestre em Páscoa. Isso aí foi tudo... foi um projeto de 74, foi lançado em 75. Todas as edições foram lançadas, apenas uma edição de cada personagem, mas ao longo do tempo, cada um deles teve um desenvolvimento, algum desenvolvimento de uma forma ou de outra. Então, pra quem conhece o Universo DC, esse... aqui na última capa tem todo mundo junto. Esses grupos, essas pessoas, elas não são totalmente desconhecidas. Elas são de quinto escalão? São. Mas elas não são totalmente desconhecidas. Na realidade, eu acho que foi só Lady Cop que eu não conhecia mesmo, nunca tinha ouvido falar. Todo o resto tinha alguma... Alguma... ou eu tinha visto mais, ou eu tinha visto menos. Por exemplo, o Starman, rastejante, Metamorfo. São personagens... ou Darkseid, nem se diz. Mas esses outros, tirando os Novos Deuses, são personagens bastante reconhecidos. Enfim, o que acontece é que todas essas histórias, elas estão ligadas pela narração do destino, né? Que tudo isso tem a ver com a mesma linha narrativa, e que aos poucos, essas... Não sei nem se eu posso dizer como pontas soltas. É como se uma fosse uma linha, a outra fosse uma banana, e a outra fosse uma tempestade caindo. E todos esses elementos, eles vão aos poucos se transformando num novelo, se transformando numa corda, sendo amarrada pelo próprio destino. Simplesmente pro destino, pra ter uma conclusão, falando sobre nós fazemos o nosso próprio destino. Eu acho que existe todo um roteiro interessante, um plot interessante, ou uma mensagem interessante que o Tom King quer trabalhar sobre... O destino existe... o destino, na verdade, não existe. Existem pessoas que querem fazer que a gente acredite que tá preso dentro de uma mesma situação, que a gente dependa de certas questões, como o Superman é mencionado várias e várias vezes, como o Grande Salvador, o Grande Salvador que não salva ninguém, porque ou ele não se importa, ou ele tá envolvido em alguma questão cósmica que não pode salvar o micro, a pessoa perdida e presa dentro de casa, com um assassino dentro de casa, e ela traz esse... ele traz, né, o Tom King traz esse questionamento sobre o destino. Então, agora, formulando, repensando toda a história, tem questões muito interessantes. Tem um capítulo especial, que são os dois assassinos, eles estão se digladiando. É o capítulo 9, que chama Ou Você Caça ou É Caçado. E são 30 páginas quase dos dois se lotando entre si, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Eles são, basicamente, filósofos, falando sobre a vida, fazendo discussões sobre a própria existência e os conflitos que isso gera. E existem momentos interessantes. Agora, o grande problema. Essas 12 edições, elas são... Elas precisam da verborragia que tem, pelo que o Tom King parece estar querendo trazer. Mas elas são cansativas, elas são confusas. No começo, o primeiro encadernado inteiro, a gente está pagando R$ 54,90 em cada encadernado. Claro que dá para achar em promoção e tal, eu só comprei por causa de promoção. Mas ler esse primeiro encadernado, que são seis edições, metade da história, ele não é envolvente o suficiente, ele não envolve o suficientemente o leitor, porque ele é confuso demais. Porque existem tantas coisas acontecendo que são tecnicamente aleatórias. A gente sente uma certa aleatoriedade e não consegue conexão, que vai ter, e nem um 100% lá na segunda edição, ou seja, nas edições finais, que acaba enfraquecendo a leitura, entre tantas opções que a gente tem de leitura atualmente. O que eu pensaria? A Rua Perigo, em 12 edições, ela precisava ser enxuta. Foram 12 edições, por quê? Porque também remete às 12 edições originais, que foram lançadas nos anos 70. Então, existe esse paralelo, esse espelhamento, com o próprio momento de publicação da história. Mas é fraca. Ela não é suficiente. Existe uma narrativa que parece que foi sendo inchada, claro que tem muitos personagens, mas se inchou demais para chegar nessas 12 edições. E cada edição ainda é maior. Elas estão com 190 páginas cada encadernado. São quase 400 páginas de história, que talvez pudesse ser resumida. Se tivesse 10 edições, se as pessoas não falassem tanto, existe um, como eu disse, uma verborragia no sentido ruim, até da palavra. Existe um exagero. Daria para alguns momentos da história serem contados de uma forma mais leve. Volto a dizer, é claro que ele está remetendo aos anos 70, até a forma de se escrever dos anos 70. Não os tantos de palavrões, mas a forma descritiva e contínua. Em muitos momentos você lembra, na verdade, voltando agora para autores mais contemporâneos, o Dan Slott, que também tenta trazer essa sensação de naturalidade e cotidiano, mas com diálogos, com excessos de diálogos, às vezes, ok, eles são interessantes para você situar a pessoa no mundo real, mas às vezes existe o excesso. E o excesso é cansativo. É uma leitura travada, confusa, como eu disse, que vai se resolver lá para as últimas edições, mas que, no momento atual, eu acho bastante complicado de conseguir leitor mesmo. Enfim, esse foi A Rua Perigo. Eu quero saber de vocês, quem gostou dessa história, quem não gostou, eu não digo nem que foi uma decepção, mas foi um desafio. Eu quero saber agora qual que é a percepção de vocês e se vocês ficaram interessados ou não. Eu sei que, até onde eu ouvi, poucas pessoas falaram dessa revista. Ela faz parte do selo Black Label e, como eu disse, mediante tantos lançamentos, isso aqui deve ter ficado até em segundo plano ou ter passado batido por muita gente. Existe muito lançamento. Não só da Panini, mas a Panini, se for pensar só nela, ela mesmo está lançando muita coisa. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, sentem o chapéu do Press Facebook, me sigam no Instagram, no arroba o Presselular, onde eu falo sobre filmes e séries. Tem o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon me ajuda bastante a trazer essas coisas diferentes, a trazer esses quadrinhos que acho que muita gente não deve nem ter pensado em comprar. Vou ficando por aqui. Também procure o Spotify Anchorage ou qualquer outro agregador de áudio, que é o Fortaleza Quântica. Tem vários episódios já lançados com várias recomendações. A gente conversa nos comentários, eu quero muito comentário nesse, para a gente tentar entender as amarras que Tom King tentou propor para cada um desses personagens tipo Z da DC. A gente se vê no próximo episódio. Até mais e bons quadrinhos.